E aí galera, beleza? Aqui é o Ayrton e sejam bem visual para mais um vídeo de Minecraft e hoje, galera, estamos aqui em mais um mapa dos inscritos, junto com a Mukase. Eu tô aqui! É, tá aqui. Bom, galera, esse mapa aqui, quem fez foi o Lucas, o Lucas fala um monte de mapa, hein? É especial! É, ele é especial também, cara. É, ele faz um monte de mapa da hora, então os mapas dele são da hora, hein? E vamos lá, tem aqui nota, eu quero ver a nota. Será que a nota é, tipo, avaliação da gente ou é um ano que gostou do mapa? Não, acho que é dinheiro, hein? Acho que é dinheiro, hein? Opa, é nota mesmo. Oh! Tem a distância. É, vamos manter a distância mesmo, que é isso aqui? Ah não, velho, que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí. Não, não, para, 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 o mapa começou agora. Não, para, para, para. Ah, é um puzzle. Para a gente chegar a nota, a gente tem que passar por um puzzle. Mentira, que, 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 pra gente, peraí. Esse é tranquilo, ó. Esse puzzle na verdade é tranquilo, é tranquilo. Isso é tranquilo, eu também acho tranquilo. Não, é isso aqui, cadê? Por que que puxou aqui? Ah, que puxou. É fácil, fácil. Ô, é tão bom esse puzzle que a gente passa, né? Geralmente a gente não passa em nenhum puzzle. Isso aqui é o mais fácil. Ó, tanto tá fácil, hein? Não, esse puzzle é tranquilo. Só puxar aqui, hein? Pó! Algo acaba de acontecer. Falei isso, então? Falei isso, então? O mapa tá fazendo... Aqui, abriu, aqui. Um livro? Ah, leia tudo, sério. Nossa, você tem que passar por um puzzle. Oi, Jotão, sou eu, Lucas. Eu sempre voltarei. Esse é o nome do lado para vocês, eu acho. Ninguém conta essas coisas. Divirta-se no meu mapa, beijo, tchau. Aí tem 50 páginas, aí lá vou eu. Opa, tem uma página aqui. Algo. Algo. Muito. Incrível. Na última página. Meu Deus, eu vou ficar muito bravo. O mapa temos que... Acham o bolão. Vocês bugaram o mapa todo. Por favor, não bugue esse, please. Ah, não, véi. Que visão é essa? Eu não posso ter uma visão assim, não. Eu do DTP, eu do DTP, velho. Meu Deus, vou cair. Desce! Tem pra cada criança que tá no brinquedo. Desce! Passa pra casa! Desce! Vou voltar pro lado. Ok. Temos aqui kits especiais. Vamos lá ver os kits especiais pra gente. Yeah! Kits especiais. Tem eu. Tem... Kit Fight. Kit Arrug... Kit Tank. O que... Que bundega é essa, véi? Kit, 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 Kit... E aí, ajudante. Não, não. Palhaçada. Oh, tem muitos kits da hora, véi. Você vai ficar com qual kit? Não pega o arcoflash. Oh, seus kits é mó mó bolsa. Tem uma espada de madeira. Ah, que bonito. Oh, você tá apanhando meus kits, véi. Eu tô nem aí. Ah, pega o kit aí, véi. Por que você não faz nada mesmo? Kit ajudante, ó. Que deboche. Vai ajudando. Trabalhei. Olha esse Togo da Ufao. Oh, não sinto tem show. O Mukase sentiu ou não tem, galera. É impressionante isso. É uma habilidade que ela tem. Eu sinto a chuva. Eu sinto a chuva. Minha irmã parece que a chuva dá nela. Oh, ainda peguei o kit ruim, véi. Eu ainda tô com a... Meu Deus. Ela... O Mukase, ela... Oh, mas a Spada não dá um hit, não? Cadê a Spada que tem aqui? Ah, mas eu peguei um negócio de fogo. Oh, você tá roubando. Vai voar a Spada, então. Cadê a Spada aqui? Cadê a Spada aqui? Bati em quê? Eu vou dar barra clean em você, porque se tiver uma Spada, você vai perder. Honestidade é tudo. Olha ela aí. Olha ela aí, esse monstrinho. Eu vou guardar a Spada aí, galera. Só pra não ter certeza que ela não vai pegar. Eu vou dar barra clean. Aí, eu tô pegando, pegando, pegando. Um, dois, três... Não dá pra ter botando mal, botando mal. Mas deixa a Spada aí. Volta pro logo. Volta pro logo. A Spada é muito perigosa. Volta pro logo. Voltamos pro logo. Porque isso, tô de olho. Tô vigiando ela, tá? Tô vigiando, me vigiando. Qualquer passo errado aqui vai dar ruim. Não se morra muito, não. Regras, vamos lá. A gente não faz nada mesmo, hein? Eita. É, não tem como saber a regra, porque eu acabei de quebrar o livro de regra, né? Mas tudo bem. Vamos lá pro minigames. Era uma vez, dois amigos que brigavam até pelo ar que respiravam. Olha aí. É você, é você. É... E um dia, na mão deles, quatro esferão que representam todos os elementos do Minecraft. Olha aí. E como eles são muitos amigos, começaram a brigar pelo poder das esferas. A gente nunca brigou por nada, hein? É verdade. Para, meu irmão. Fica batendo em mim aí. Meu irmão, veio vontade de você, velho. A sua... A sua dragoa... As esferas são minhas. Aí você fala agora. Pão de porco não serve pra segurar as esferas. Meu Deus, que bravo, hein? O mesmo foco que dá em mim. As esferas são minhas. Até parece que você... Até parece que você é tão desgastada que usa sal no lugar do açúcar. Olha aí. Toma isso aí. E você? Todo mundo te usa. Vai embora. Então... Então acabaram que cada um quer com as duas esferas. Acabaram. Ah, tá acabado. Olha, então resolveu. Eu fiquei com um diamante de ferro. Você ficou com um Edstone e um lápis lá sobre. E mais um dia, enquanto dormirão, algo aconteceu. Alguém dormirão. Porque tem um monte deão. É tudo bom, gente. São todas minhas. Nunca me pegarão. Eu irei usá-las para virar um semideus. Ah, porque eu tô pro mapa. Seu nojento... Aí você falou. Seu nojento, devolva elas. Elas são minhas. Elas são minhas. Minhas são minhas. Elas são minhas. Aí você tá brigando, né? Filha da mãe, vamos chutar a bunda dele e recuperar minhas esferas. Nossas esferas. Falei nossa. Então o ladrão põe as esferas no chão e se abre um portal e ele pula dentro e vocês vão atrás. É, a gente vai lá, óbvio, né? Que a gente é curioso. Eita, o que eles voltaram? Deu ré, deu ré. Perdeu lá. Perdeu, perdeu. Morreu, morreu. É, cheguei, cheguei. É, beleza? Oi, tá aqui. É, beleza? Roubaram a nossa esfera, né? Roubaram. Oh, eu tô precisando de peixe. Vamos entrar aqui agora, não. Acaba o mapa. Tem um menino aqui, hein? Ei, moço bom. Ei, menino. Meme, ele gosta de meme. O que tem aqui? Ah, tem um baú. É, um alando... Um bloco de lã, frasco de bafo dragão. Olha, irmão, que... Tá bom, faz piada. Um trigo. Aí tem que botar aqui dentro, galera. Tem que encontrar esses índios e botar aqui dentro. Ah, tem que estar aqui. Peguei. Pronto. Já pegou o trigo. É... Escolha sua backpack. Olha, legal. Vamos lá. Peguei a minha. Eu quero pegar a minha. Abra aqui. Ah, eu peguei um... Um aqui bonitinho. Um aqui bonitinho a minha backpack. Não, cabeças. Vou! Alien 1, cake, 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 alien. Meu Deus, não tem como ser sério. No nariz da mão. Cadê? Cadê? E eu tenho... Pega isso aqui, por favor. Qual? Qual? Pega qual? Esse ali que é o nariz da mão ali, ó. Vou pegar isso também, meu. Olha aqui como ficou. Vou pegar a barba. Cabe a cabeça fria. Tô gelado. Violo mole. Tô gelado na minha arma? Não! Passa, passa com essa cabeça. Sai. Vou virar um alien. Vem na outra. É isso aí. Caraca, eu sou um alien. Eu sou o slime. Eu sou o slime. Não liguei. Vamos lá. Eu sou o slime. A gente tem que encontrar mais o quê? É... Bafo de dragão. Não, mas o village trocava o bafo de dragão por alguma coisa, hein? Você lembra? É? Era. Eu nem criei nele. O village não, eu vou o mendigo. Eu clico lá primeiro. Meu Deus. Ela foi pra um lado, eu fui pro outro. Eu vou clicar primeiro. Mendigo, mendigo, não fala com ele não, que eu sou mais flabinha. Mendigo, não falei. Nossa. É... Bota a hora de experiência. Ah. Por um segundo, galera. É que eu olhei pra trás, não tem essa olhada. É isso aí. Eu vou por aqui. E ele quer mais o quê? Um bolo? É o quê? É bolo? Eu não lembro. É trigo. O frasco da... Não lembro. Ah, não, galera. Tem que voltar lá de novo. Eu achei um machado aqui na madeira. Eita, eu peguei. Um bloco de lã. Bloco de lã. Bloco de lã. Munkase. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não me arrulho. Eu peguei o robicário. Eu tenho que quebrar minério diário. Já tinha hora que eu peguei aqui. Olha isso aí que a gente vai ter que fazer, né? Eita, não tem nada a ver, não. Oh, tem uma porta. O que que você tá quebrando? Um bloco de lã que a gente precisa. Tem uma porta aqui? Por que você quebrou, velho? Ah, eu gosto disso. Escolhe um ovelha aí. Já tenho pra matar ovelha, não? Então, vai, Munkase. Escolhe um aí. Olha, tem um vinho ali. Pelo bem de ovelha. Neném! Droppou. Boa. Neném! Neném? Agora já tinha. Caraca, eu matei uns cinco do ovelha aí. Vamos ver na casa do Kevin. Eu não quero quebrar o ovelha, não. Encontra a porta aí. Boa. Hoje eu tô com um município. Olá, cidadãs. Me chamo Kevin. Bem-vindo ao meu bar. Se quiser trocar frascos vazios, pro Cheios, falem comigo. Ok. Eu tenho um frasco vazio. De como você pegou um frasco vazio? Eu não sei. Tá aqui no paventário. Ah, eu bebeu uma poção. Eu bebeu uma poção. Ah. Ah, velho. Vou trocar aqui. Temos o negócio de experiência. É isso aí. Já? Já. A gente tem uns três minutos, mas vamos subir aqui, né? Pra gente não fazer as coisas erradas. É, porque ele entrou no fogo, né? Ah, tem um machado aqui, ó. Acho que é pra pegar o trigo, hein? Game mode 2, Jatia. Game mode 2. Você tem que pegar com... Aqui, ó. Essa que pega, ó. Vou te mostrar. Mostra pra mim, vai. Peguei. Valeu. Você mostra bem. Crops. O que é crops? Ah, o trigo. É possível tirar toda a água? Eita, pô. Tá no fogo, apagando a água. Cadê? Para, fica parada. No meio, né? O melhor é morrer e não entro nessa. Olha, eu posso tirar esse crops. Crops é isso aqui, né? Ainda tem água. Ainda tem água aqui, Jatia. Isso aqui é crops. Deixa eu... Eu vou tirar a água aí, enquanto eu olho isso aqui. Para que eu peguei! Oh, não tô no game mode 2, não. Para que eu peguei. Olha que eu peguei! Ah, você pegou como? Tirando a água. Oh, moquês, o que é crops, moquês? Não tô quebrando, não. Crops? Como que é crops? Crops. Crops. Tá aqui. Crops. C-R-O-P-S. Vamos fazer o que é que... Eu tô no game mode 2. Eu tô no game mode 2. Não quebra. Eu não consigo quebrar nada. Tudo bem. Vamos... Aí encontramos três itens. Era o que é importante, né? Bora pro Village. É... Naquele portal que você entrou, tem o que? Pô, eu peguei uma picareta aqui, Jatia. E essa picareta, ela quebra iron. É, mas não precisa de nada disso, não. Vamos lá pro Village. Eu peguei, mas vai que... Vai que precisa. Opa, Village. Village primeiro. Village que é o que mesmo? É a poção aqui. Eu vou dar a poção pra ele. Mas eu já tenho a poção de diferença. Eu te dei, Jamant. Sim, o bafo do dragão. Tem que trocar, né? Não que isso? Tem que sobrar aqui dentro. Bom, vamos... Vou dar aqui, né? Ele quer o que? Na ordem? Eu vou botar na ordem. Bloco de lã, bafo do dragão e um trigo. Bloco de lã... Ó, tem um negócio ali. Bafo do dragão... E um bloco de... O trigo, o trigo, o trigo. O que que é isso aqui? Abriu. Ganhou um negócio. Ganhou um botão. Areia. Aqui, ó. Aqui atrás, aqui atrás, ó. Já achou, hein? Ah, acho que é na sua cabeça, hein? O que? Aqui na minha cabeça. Na sua cabeça. Bota aí na cabeça. Ah, não. Nossa. Será que é aquele negócio lá? Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus, eu tô confuso. Aqui, ó, Jamanta. Tô aqui. Ah, aqui. Nossa, nunca tinha visto esse lugar. Tá bom, vamos lá. Ai, meu Deus, eu vi agora. Eu tinha visto agora. Liberou uma nova área completa nesse mapa. O que que a gente fez? Alguém mexe. Olha o senhor. Olha o senhor, beleza? Muito obrigado. Tomem minhas economias. E como vocês completaram o D&C pra atravessar a barreira? A gente completou? Valeu aí, valeu. A gente completou? Banco de End City. Ó, tem um banqueiro aqui. É, mas que bom. Ele dá o quê? Ele troca uns enter aqui. Eu troco pra Esmeralda. Eu vou trocar aqui. Sou esperto, né? Troquei. Contei referências do passado de JK. Onde? Que cê entrou? Poxa, eu vou saber do seu passado aqui agora. Meu Deus, galera. Pra saber que eu era famoso. O pessoal é dos bols, né? A Beth. Nossa, quem é esse cara, velho? O que é o nome, Jotinha? Beth, Jadei, Anakim. O Jadei. Caraca, eu nem lembro disso aqui. O que é o Jadei? Nem eu lembro. Eu lembro de algum... O nome de algum lugar, velho. Deve ser o nome de alguma coisa que eu esqueci. Esse é o Anakim, né? O nome do cara lá de... Star Wars. É, isso aí. Mas... Eu não lembro. A gente tem muitas áreas aqui nesse mapa, galera. Que provavelmente já deve ter bugado uma parte. Oh, achei uma picareta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê a picareta? Aqui, 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 ó. Cadê o Mukase? Meu Deus, o Mukase tá achando tudo. Eu tô perdido hoje. Lembra que eu falei que eu tinha uma picareta que quebra ferro? Sim. Vocês querem nunca? Seu merda! Cadê o ferro? Ali, ó. Quebrou? Oi, pessoal. A gente tá comprando ferro por money. Vocês poderão usar o money pra fazer compras pela região. Olha aí. Você pega ferro? Oh, aquele mapa tá um pouco bugado, né? A gente pisou na pressupilidade e deu certo. O ferro não tá quebrando, não. Oh, não quebrou, não. Vem daí que eu quero. Quebre aí, querendo. Tem o bloco de barreira aqui. Ah. Bom, pessoal. Eu vou deixar o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Aí eu vou fazer a continuação dele depois. Ficou muito legal esse mapa. É uma aventura muito louca. Tem mais histórias ali. O Lucas faz um mapa legal. Então, valeu, Lucas. Façam mais mapas. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até Mars. Fui.